O convidado de hoje do Inspire-se é o Fred Rocha. O Fred é um apaixonado por pequenos varejistas, tão apaixonado que fez aqui um manual do novo varejista com várias dicas, vários tópicos essenciais para quem está começando no ramo. Fred, muito obrigada pela entrevista. Prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos para o principal. O pequeno varejista tem espaço no e-commerce? Sem dúvida nenhuma. O pequeno varejista, ele só é pequeno no tamanho, mas ele pode ser um grande empreendedor. E a internet é para todos. Aliás, ele precisa estar no e-commerce. O que o pequeno varejista precisa entender, que não necessariamente ele precisa estar nesse formato que a gente conhece de loja virtual, que é o carrinho de compras. é importante ele estar comercializando na internet. Ele estando comercializando na internet, é o que importa. Seja comercializando através da sua fanpage, seja comercializando através de um Google Meu Negócio, é importante ele ter presença. Se eu, por exemplo, tenho uma loja física, quero entrar para o e-commerce, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? Bem, eu gosto de citar algumas etapas. Primeiro, ele precisa acreditar. E quando eu falo acreditar, não é acreditar só no negócio. Acreditar que o intangível, que onde não se pega, porque ele vai investir em uma loja que tecnicamente não existe. É um sistema que vai vender para ele. E o varejista tem muita dificuldade de entender, de investir, não é nem só entender, em coisas que não se pegam. Ele tem dificuldade de investir em comunicação, ele tem dificuldade de investir em gente, então ele investe uma fortuna numa loja física, mas tem dificuldade de investir um pouquinho na loja virtual. Então, a primeira coisa é que ele tem que acreditar. Depois, ele precisa ter presença, para as pessoas acharem. Porque eu brinco que montar uma loja virtual é a mesma coisa que montar uma loja no desenho. Se você não divulgar, ninguém te acha. Como você falou, são muitos negócios, muitos pequenos negócios surgindo, e é difícil se destacar. O que a pessoa tem que fazer para conseguir esse destaque, sem precisar de um grande investimento? Porque se ele é pequeno, ele, consequentemente, não tem tanta verba. É, ele primeiro vai ter que ser um pouco mais criativo. O que diria inovador. O brasileiro é muito criativo e pouco inovador. Ele tem medo de inovar. O pequeno negócio, para ser competitivo na internet, ele tem dois caminhos. Ou ele inova, faz de uma maneira diferente, atende de uma maneira diferente aquele cliente, ou ele é um especialista. Então, a dica para quem tem pequeno negócio são esses dois caminhos. Inovar, entregar de uma forma diferente, entregar de forma rápida, vender serviços junto com o produto, ou se especializar. Você acha que um pequeno varejista, ele consegue abrir o seu negócio sozinho? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje, nunca na história, nós tivemos tanta condição de empreender como hoje. É impressionante a quantidade de conhecimento disponível. Temos o Sebrae, que oferece um suporte em qualquer lugar do Brasil, para esses pequenos negócios abrirem para o MEI, que está aí. Então, hoje, nunca... É impressionante a quantidade de ferramentas. Agora, tem uma coisa. Você que está montando um negócio, principalmente uma loja, você vai ter que estudar. Porque não é mais como antes, abrir a loja e esperar o cliente entrar. Seja loja física ou online. Então, o esforço que você tem que ter hoje, conhecimento, é muito grande. Você, como um apaixonado, já tem até um livro sobre isso. Três boas práticas para as pessoas não caírem no erro e fecharem as lojas. A primeira coisa, ele tem que separar. Principalmente quando tem uma loja física, e uma loja online, uma loja virtual. Eu acho que tem que separar os negócios. Tem que ter uma pessoa responsável pela loja virtual. Saber trabalhar metas, movimentar bem um calendário promocional, seja online ou seja física. Apresentar bem os produtos, ter boas fotografias, arranjar bem a vitrine. E movimentar. Buscar os clientes. E entender, principalmente, qual é o problema do cliente. Porque a partir do momento que você resolve um problema para o cliente, você para de vender produto. E as pessoas estão dispostas, sim, a pagar mais por pessoas que resolvam o problema delas. Então, essa é uma ótima dica. Focar no básico, prometer o entrega, entendeu? E acelera. O dinheiro vai começar a trocar de mão agora, e o varejo que tiver na frente, que estudar, vai ganhar terreno. Para encerrar, você acha que essas pessoas que são artesãs, que mexem com coisas manuais, elas têm o espaço delas? Nossa, é incrível. É incrível o tanto que a internet dá para elas um espaço. Primeiro que os artesões, eles têm uma margem de lucro que possibilita ele ir, inclusive, para os marketplaces e para o mercado livre. Tem o Elo 7, que é focado nessa área, então ela pode pôr os produtos lá dentro para vender. E ela apenas comissionar aquele marketplace sobre o produto que ela vendeu. Isso é bacana, eu acho que é o caminho e é um mercado incrível. Até porque os artesanatos costumam ser exclusivos. E exclusividade, nossa, é muito bem-vindo na internet. Vai vender para o mundo inteiro, com certeza. Não existe fronteiras para produtos exclusivos. Fred, muito obrigada pela entrevista. E onde as pessoas encontram o seu livro? Ah, o livro está à venda aqui no site do E-commerce Brasil e na loja do fred.com. Vai lá visitar o meu site, também tem umas camisetas legais por lá. É? Isso aí. Compra que vai ser legal. Obrigada. Eu que agradeço. Um prazer estar com vocês. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti